Música Bom dia galera, muito bom dia A gente é clareando, a gente já está trabalhando, graças a Deus Estamos chegando na Fazenda Rio Grande do Ninho, era uma meia noite e pouco Até fomos indo para o Fassurado Oi Nós passamos na Fazenda? Há muito tempo E por isso não avisou? Está meia noite e pouco Três graus de temperatura, você no milésimo sono Eu parei para dormir, não dormi nada, essa menina aí, gente Ela nem sabe onde ela está Daqui a pouco é capaz de perguntar, mãe, quando saímos de casa Porque ela está dormindo desde as seis horas Parece que amanhã saiu de farra, essa menina, esses últimos dias Que está dormindo tanto assim, meu Deus do céu Certo? Quando chegar amanhã, ela vai deixar a cama e dormir sozinha, né? Dormiu demais, né? Quero só ver Eu preciso de espaço, eu já estou toda redonda aí Você é a dona redonda, né? Ah, não entenda, desculpa, então você não é grávida Eu estou grávida, estou em um estado especial, Gabriela Respeita a minha opinião Eu não conseguia nem me pirar ali, não entra na cama com a barriga Eu acho que está aqui, a barriga lá Sim, não é mais só eu agora, tem barriga também, tá bem Uma barriga dessa que não é todo dia que alguém se pega aí naturalmente Um barrigão desse Oh, meu Deus, eu sinto, né, né? Para dormir assim às vezes é desconfortável E o William aqui dentro do raio não conseguiu mais dormir A gente não tem mais conforto para dormir os dois Ai, galera, fomos chegando ali, como eu estava comentando agora de terminar o assunto Que teve uma pessoa que teve a capacidade de tirar a cabeça embaixo da coberta para encher o saco É, aí, ó, fiquei um acidente ontem Era, sete horas, né, foi ali, foi perto de sete e pouco da noite Aí, tipo, o William agora acabou, né, mano, não vão poder nem lavar os caminhões mais, né, por causa da hora Então, ele chegar ali embaixo, já era lavagem E comer também, aí o William foi na caixa, pegou ali as coisas, né, graças a Deus, né Como eu disse, abastecir as cozinhas, eles não me chamaram Você estava dormindo, ó, eu botei a toalha em cima de vocês, nem viu Viu? Entendi a toalha em cima de você aí, para botar o pão, as coisas, para não fazer farelo Menina, você roncava, roncava, coitada, amor Além de não me chamar, comeu em cima de mim Parou a fila, eu falei com o cara da obra, você nem viu Aí, parou a fila, o William entrou aqui dentro, ficou aqui comigo, na fila, que achamos que ia demorar O William, pô, delegrite para prezerar Ela até, ó Ela não viu nada O William trouxe as coisas, a gente comeu E sim, menina Ó, tem até caixa de leite aqui dentro ainda, ó Segurei aqui, né, que daí De vez em quando eu Eu tomo, porque às vezes eu tomo essas vitaminas que eu bebei ali, elas são amargas Aí eu sempre tenho que ter alguma coisinha aqui para botar na boca, né, gente Senão fica, fica ruim, né, fica aquele gosto na Vem da mãe na goela Ai, meu Deus do céu Quatro e meia da manhã, levantei, eu pedi o desbloqueio e voltei a dormir de novo Que demora pra caramba, né São Pentec aí, ó, um caminhão tombado ali, meu Deus do céu Aqui perto do Tio Doca, mais ou menos Tem um caminhão caído ali Às vezes pode ser um cochiladinho, às vezes pode ser que Alguém fechou ele, né, galera, que sabe que é o trânsito meio doido aí, né Tem um pessoal meio loucão que anda aí, que, olha, bota pra ultrapassar e... A gente joga em cima, por isso que não tem espelho lá do carona ali pra enxergar, né Complicado, Deus do céu Às vezes a gente acaba fechando alguém sem querer aí Às vezes dá uma cochilada, alguma coisa O papel da gente daí é o quê? Pedir desculpa, né Tem uma pessoa pessoal aí que, olha Ainda acha que fazer um quebra de asa é a coisa mais linda do mundo, né Nossa Senhora É chamar atenção, né Por mim pode pintar o rabo de vermelho e subir no posto Que não dou valor nenhum pra esse tipo de gente que ultrapassa fazendo quebra de asa Caraca, eu tô nem aí Eu sou outro tipo de motorista, graças a Deus Sou o tipo de motorista que tá aqui pra trabalhar, ganhar dinheiro e... E aqui os 30 anos tá trabalhando, a gente tá vivo Se Deus quiser Não ter morrido, não ter virado, ó Apenas mais um aí na rodagem Mas é isso aí, né Vamos por aqui, daqui a pouco vai parar, fazer um cafezinho 3 graus, é muito frio Ah, eu quase que não acordei hoje de manhã, não Se Deus livre Olha, eu já levantei logo, mas é por causa do horário que eu tô indo pro Rio Não dá pra estar rateando Tá, gente A gente tem que curar o palco aí Se Deus quiser O planejamento é almoçar hoje lá no Acessório 60, lá, né No Sessantinha Porque o carro dos acessórios lá, ele vai começar a vender as cozinhas do Zelame E ele pediu pra mim passar lá pra mostrar aí a cozinha pra ele Que ele tá querendo ver a qualidade aí Que não precisa nem, nossa, né De parar lá com todo prazer Porque a cozinha tem uma qualidade excelente, né Então não custa nada parar lá A gente já tá falando de almoçar lá que lá tem uma parmegiana bem boa aí Tá bom, galera Depois o Ilha partiu, João Mulivade E eu mesmo lá pro Rio de Janeiro Positivo, galera Deus e os anjos aí Ótimo dia Dia de rodagem Dia de descanso E vamos ali Vamos ali Mais uma viagem, né Gente, graças a Deus Tudo de bom